Fabrício Naitz, que já está por aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre o mundo. Tudo bem, Fabrício? Bom dia. Tudo bom, Rafael. Boa semana. Obrigado. Um dia após anunciar a convocação de eleições legislativas, o presidente da França, Emmanuel Macron, deu início à campanha do seu partido. Horas depois, então, nem esperou esquentar o assunto e já saiu pedindo voto por aí, né, Fabrício? Pois é, ele tem uma tarefa bem dura pela frente. Rafael, novamente, bom dia para você, Soraya, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A decisão do Macron ontem de convocar eleições legislativas foi considerada uma surpresa, inclusive por membros do seu partido, que é maioria na Assembleia Francesa. Isso porque ninguém esperava, aliás, apesar de esperar uma resposta, uma vitória da extrema-direita na eleição legislativa para o Parlamento Europeu, ninguém esperava essa convocação de uma eleição em meio ao atual momento do governo francês, da popularidade do presidente Emmanuel Macron, que, verdade seja dita, nunca foi, desde 2017, quando ele assume pela primeira vez a presidência lá na França, muito popular. Ele sempre foi considerado uma figura que desagrada os dois lados, tanto a esquerda quanto a direita, promove reformas não muito populares, mas era uma escolha ali do momento eleitoral. Isso justificou a sua eleição duas vezes. Agora vai ser, muito provavelmente, a tarefa mais difícil do governo dele no quesito eleitoral, conseguir uma vitória nas eleições legislativas marcadas, o primeiro turno para 30 de junho e o segundo turno para 6 de julho, uma semaninha depois. Então, já temos três reações bem diferentes de três segmentos políticos lá na França. Primeiro, o presidente Emmanuel Macron dizendo o seguinte, que ele tem confiança na capacidade do povo francês de fazer a escolha correta para si e para gerações futuras. A Marine Le Pen, que é a principal representante do Rassemblement Nacional, que é o partido de extrema-direita lá na França, disse que o partido está pronto para as eleições legislativas depois da considerada vitória de ontem nas eleições europeias e que eles vão levar à frente a agenda anti-imigração. Já um dos principais nomes da esquerda, o Jean-Luc Mélenchon, que é líder do partido França em submissa, disse que o momento é de união. Uma união, segundo ele, urgente, forte e clara. Os pedidos por união da esquerda, principalmente, têm se multiplicado entre os partidos franceses nas últimas horas e a gente deve ver uma movimentação nesse sentido já nesta semana. E o que a imprensa está falando também? É interessante a gente destacar isso. O jornal Le Monde, que é o principal jornal francês, falou que essa decisão do Macron de convocar eleições legislativas é um passo em direção ao vazio, que ele não sabe qual é o futuro dele. Já o Liberation, que é um jornal de esquerda, chamou a atitude do Macron de extrema aposta, brincando ali um pouco com o extrema direita, mas justamente destacando isso. O Macron não sabe exatamente o que vai acontecer no seu futuro político. Vamos dar uma olhada, Rafael, como é que está o parlamento, a Assembleia Francesa nesse momento. São 577 assentos por lá. O governo não tem a maioria, o governo tem 250 assentos. é formado aqui por esses grupos democratas, 50, o Renascimento 169, que é o partido do Emmanuel Macron, e o Horizonte 31. Todos os outros partidos são considerados oposição, tanto à esquerda aqui quanto ali mais à direita, inclusive o reagrupamento nacional, a Assembleia Nacional, 88 assentos nesse momento, o segundo partido que mais tem assentos na Assembleia Francesa. O que isso representa aqui para a gente entender o motivo pelo qual o Macron convocou essas eleições? Ele tem um cenário muito difícil, onde ele não consegue aprovar muitas reformas na Assembleia, porque ele não tem a maioria, justamente. Então, o que ele está tentando fazer é o seguinte, a estratégia dele para essas eleições. Primeiro de tudo, convocar aqueles que não foram votar no último domingo. Só 52% dos eleitores franceses votaram no domingo. Ele quer cativar os eleitores que não foram votar. Isso porque ele pode manter o governo até 2027, quando a França vai ter eleições presidenciais novamente, mas não vai conseguir aprovar a agenda que ele tenta aprovar, de reformas. Vai ter um desafio muito grande por ali. Bom, por outro lado, existe aquilo que os franceses chamam de fronte republicano. O que é o fronte republicano? Os franceses têm uma espécie de ojeriza pela extrema direita, pelo partido político, o reagrupamento nacional. O Macron foi eleito nessa ideia nas duas últimas vezes. Ou seja, quando vai para o segundo turno um candidato qualquer contra um candidato do reagrupamento nacional, os franceses de todas as classes políticas tendem a se juntar em torno desse candidato. Foi o que aconteceu com o Macron. Ele está apostando nisso para conseguir ampliar a vantagem dele na Câmara. Só que é um momento extremamente complicado e não se sabe se ele vai conseguir realmente juntar esse apoio da população. O que é que pode acontecer? Se o reagrupamento nacional fizer o maior número de deputados, o Macron vai ter que escolher um dos membros desse partido para ser o seu primeiro-ministro. Muito possivelmente, a Marine Le Pen, que ele derrotou nas duas últimas eleições. E aí a gente vai ter um cenário bem conturbado na França até 2027. Se fala, inclusive, numa possibilidade dele deixar o mandato antes mesmo do término estipulado daqui três anos. Valeu, Fabrício. Vamos continuar acompanhando. Vamos nessa.